A Feira de Santana precisava dessa alegria, o povo está passando por muitas situações difíceis e a gente precisa de ter alegria. E o Bando Anunciador é uma felicidade para todos nós. Eu estou feliz, cada ano que passa sai melhor. Um beijo no coração! Música Muitas caras e cores e uma alegria contagiante tomaram conta das ruas do Centro Comercial de Feira de Santana. Música Uma festa sem distinções, com participantes de todas as idades e dispostos a cantar, dançar e extravasar das mais diversas formas, sozinhos ou em bando. Qual é o segredo para tanta animação? É ter muita fé em Deus em primeiro lugar. E ter levantar cedo, ter coragem e enfrentar a vida. Esse ano eu estou surpresa com tanta gente, todo mundo veio inibido no primeiro ano, esse ano já está todo mundo fantasiado, estou achando lindo. Música Graças a Deus o Bando Anunciador sempre esteve abençoado por todos nós. Música Todo mundo hoje está muito alegre, essa é a principal marca do meu reinado. Música A irreverência é um dos traços mais marcantes do Bando Anunciador da Festa de Santana. Evento retomado pelo Cuca e pela Uefes há seis anos e que traz para as ruas da cidade a verdadeira manifestação popular. Música Nós podemos verificar o quanto o Bando Anunciador cresceu, o quanto a participação das pessoas, as pessoas têm aderido a esse projeto, e têm aprovado o retorno do Bando Anunciador. Então um ponto mais positivo nesse momento é a participação desse público e nesse momento aqui, no ponto em que nós estamos, a gente dizer que tudo ocorreu em paz, com muita alegria, com muita tranquilidade. O Bando congrega personagens folclóricos e inusitados da cidade. Esse chifre é muito pesado, foi do final do Papai Noel, largou essa cruz para mim. E eu estou com esse chifre, ele pesa 13 quilos, mas eu já acostumei, esse chifre é o meu. Quem quiser, procure o seu. Toro! Toro! Milhares de pessoas foram às ruas, comprovando que o Bando Anunciador foi literalmente tomado pelo povo, assim como era na época em que acabaram com a festa. Mas por que falarem saudade? Tudo que está reprimido, um dia volta com toda a força. É o caso hoje do Bando. É toda a cidade participando, independente de classe social. É rico, pobre, tudo isso aí. Isso é a verdadeira feira de Santana. Não vou ter saudade do passado, dizer que tinha nossa perfume, que tinha farinha do reino, tinha que... Mas hoje tem outros elementos também. Agora o espírito permanece ao mesmo. Isso significa que a comunidade é carente de eventos culturais, que tenham equilíbrio, que tenham serenidade, e que possam ser verdadeiramente divertidos, com segurança e com tranquilidade. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.